Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E Gift Cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Rei dos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu vou dar de volta com mais um vídeo para vocês e galera, para o vídeo de hoje, trago aqui presentes para todos resgatar na faixa agora pela Sony que está dando no Playstation. Tanto o Playstation, até mesmo para o seu celular, tem bastante coisa bem legal, coisa boa, vou passar para vocês em primeira mão e mais ainda com prévia do que vai vir ainda na frente, tá? E vamos falar também sobre o novo Playstation 5 já anunciado, vamos falar sobre uma estratégia que a Sony falou sobre o servir de assinatura e vamos falar também sobre o fundador da Rockstar que abre uma nova empresa. E isso dá algumas opiniões em relação a isso, né? Então antes de começar, como sempre, chinelar o dedão aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais no canal, se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações, o YouTube não manda os vídeos novos para vocês, são vídeos aqui todos os dias e voa lá! Pois bem galera, vamos começar então já falando desses presentitos que a Sony está disponibilizando para geral resgatar na faixa agora, naquela modalidade de lalalalates que a gente fala assim aqui no canal, né? Para todos pegar, para você usar no seu Playstation 4, para você usar no seu celular, vocês já vão entender, já vou passar a informação. Primeiro, antes de eu passar o que já está agora e mostrar tudo para vocês pegarem, eu vou mostrar aqui, na verdade falar aqui, o que a Sony já divulgou que vai trazer já em breve, dando aí uma informação bem antecipada, que ela vai oferecer vários itens e até wallpapers exclusivos na faixa para a galera, isso vai ser no dia 20 de junho, já dando uma prévia para vocês. Isso vai ser a Playstation promovendo uma série de novidades da Plus Celebration, certo? E terão diversas vantagens nos próximos dias, um pacote de novidade de itens na faixa para todos os jogadores vão poder aproveitar na PSN. Então vai ser do dia 20 e dia 30, tudo inédito e surpresa, isso que a gente vai receber é oficial, mas não sabe o que é ao certo, mas é surpresa. Então já dando essa pré para vocês. Mas afinal a Sony já liberou também vários temas para vocês usarem de fundo no seu Playstation 4, que vai personalizar e ficar bem bonitão o seu console, vários com bastante variedade de jogos para ficar bonito e também até para usar no celular. Olha só, nesse linkzão que eu vou disponibilizar aqui embaixo, aqui no primeiro comentário fixado, onde você vai entrar, cara, você só vai clicar em cima e vai pegar as imagens que a Sony está disponibilizando na melhor qualidade para você usar no fundo do seu Playstation 4. Tem já tudo arrumadinho a dimensão, não é a mesma coisa que você ir lá no Google e pegar aqueles negócios de qualquer jeito e ir lá pôr a qualidade e fica ruim. Esses são próprios para você usar no seu Playstation e até de fundo do seu celular, cara. Para quem curte, eu acho que a galera que joga, a maioria deve gostar de ficar personalizando, né? É bem legal mesmo. Olha só, como vocês podem ver aqui, ó, nesse link que está aqui embaixo, tem esse daqui, do Call of Duty Modern Warfare 2. Olha que legal, você apertou em cima, já vai baixar, tá ligado? Seja pelo PC igual eu estou ou pelo celular, a mesma coisa, tá? Pelo navegador mesmo. Ó aqui, ó, os fundos para você colocar no seu Play 4. Olha só que legal. Melhor qualidade, galera, dos personagens. Tem no jogo Stray, ó, The Last of Us Part 2. Aqui, ó, já tem aqui a configuração do iPhone 8, 8 Plus, Google Pixel, iPhone X. Tem as dimensões certinhas, cara. E é 4K as imagens, tá? Olha aqui, ó. Do The Last of Us Part 2 e das outras imagens. Do Neo também, como vocês podem ver. Cara, é tantas, mano, que eu vou descendo aqui. Astro Boot, ó, é, Persona 5 Royale, para quem curte também. Com o Cat Geni, Ghost of Tsushima. Olha que legal, mano. Que doido, velho. Só clicar em cima, já pega e vai e coloca. Ah, Guto, como é que eu vou colocar isso no meu Play 4? Mano, é, Pen Drive. Você vai baixar aí, botar no Pen Drive e chama a bala, certo? Manda os dados para lá, tá bom? Ó, o do Horizon Forbidden West, tem bastante, tá? Aqui você tem a opção de você baixar todos também. Monster Hunter. Eu vou descer correndo, olha aqui, ó. Para vocês usarem aí, ó, como avatares também, ó. Do Uncharted, Destiny, é, outro jogo aí. E, basicamente, aqui explica como você vai fazer isso, ó lá. Tá vendo? Bem simplesinho. Ó, Pen Drive, papel de parede. Não tem erro, galera. Muito show mesmo, tá? Tudo oficial, beleza? Galera, agora vamos falar sobre um novo PlayStation 5, galera. Exatamente. Sony acaba de anunciar com a produtora e com esse trailer de Final Fantasy XVI, onde destaca recursos de nova geração e o bundle do PlayStation 5 novo. Desse bundle com a versão do novo Final Fantasy. É isso mesmo, galera. Era o PlayStation 5, né, edição mídia física, né, digital. Digital não, mídia física com leitor, né. Com o Final Fantasy novo, né. O novo Final Fantasy muito aguardado. Então, basicamente, esse é o novo PlayStation 5, né, anunciado aí com esse vídeo que vocês podem acompanhar de fundo. Onde aqui mostra que com a Square Enix planeja aumentar a dimensão do RPG através das novas tecnologias do Play 5. E no vídeo mostra ali que o DualSense, ele tem toda a tecnologia dele dentro do novo Final Fantasy. Pra quem já jogou nesse controle, tá ligado que ele tem aqueles gatilhos aqui atrás, que deixa mais emissivo, mais realista nos jogos, dependente da hora, a vibração vibra de um modo, outra hora vibra de outro modo, do, saca, é bem inteligente, é bem tecnológico e é bem imersivo, né, no geral esse controle. Então, tá usando tudo esse novo Final Fantasy. Então, até por isso que a Sony tá fazendo com a Square, essa versão do Play 5 com o jogo. Você pega o Play 5 e com essa versão bundle já vem o jogo. Simplesmente isso, certo? Aqui mesmo fala o seguinte, ó. O clipe mostra uma série de cenas de gameplay com CGI se concentrando na intensidade nos grandes momentos do RPG, enquanto as imagens são apresentadas à Sony detalha recursos compatíveis com o game, como os gatilhos adaptáveis, feedback tátil e tempos de carregamento mais veloz. Além disso, esse trailer confirma o suporte ao áudio 3D em todo o jogo e fidelidade gráfica através da resolução 4K nativa. Exato. Como outro, fica também a questão do bundle temático, inclusive, e que essa versão do Play 5 já está em pré-venda, tá? Disponível em algumas lojas aí, tá? Simplesmente isso. E aqui fala que no dia 22 de junho, na verdade está em pré-venda, mas 22 de junho vai lançar esse bundle. 22 de junho, ou seja, daqui 7 dias, basicamente, tá? Enfim, pra quem quer entrar na nova geração do Play 5 e quer muito esse jogo, vai que não seja a oportunidade de pegar junto já. Se compensar, né? Enfim, provavelmente lá no site, no meu site, que a gente mexe com o videogame no melhor preço do Brasil, a gente vai estar pegando esse bundle também, tá? Só que com certeza uns 2, 3 dias depois do dia 22. Lá pro dia 25, provavelmente, já vai estar lá. E num custo até melhor que as lojas demais. E com garantia 2 meses e também lacrado. Nota aí o escambal. É credibilidade total. Pra fechar o vídeo, galera, passando a informação onde a Sony fala que vê estratégia atual da PS Plus como um passo para o futuro. Ela tá falando sobre o futuro que ela vê na PS Plus, né? Que é o catálogo Plus agora, que tem o extra, o deluxe no Brasil, né? Que tem os jogos, né? E a Plus em si usa para jogar online, etc, etc. Chefe da assinatura da Sony deseja tornar o serviço de afiliação ainda mais valioso. Olha só as palavras. Sony já está visando o futuro da Plus e tem planos viciosos para tornar o serviço de assinatura mais válido. Para isso, a empresa estabelece o modelo atual de negócio para uma base e pretende adicionar recursos desejados pelos fãs nos próximos anos. E um dos que a gente deseja é o stream. Traz isso pro Brasil. O Brasil tá precisando do stream dos games, hein? E até teve uma notícia disso ontem, gente. Até trouxe aqui em primeira mão no canal, certo? Em entrevista concedida ao game dos ponto bis, o chefe das assinaturas, Nick, reforçou o posicionamento da empresa em manter o rumo atual. Segundo ele, a estratégia aplicada no novo PS Plus não será alterada, mas algumas implementações em prol da comunidade já estão sendo planjadas. Ou seja, eles estão planejando novidades para a Plus. E eu acho que é o stream, cara. Já até saiu essa notícia ontem, né? Então eles estão investindo nessa Plus e que vai trazer mais coisa. E bom, cara, afinal tá precisando. Porque a gente vê, é igual no Brasil, tem o Exit e o Deluxe. Muita gente ainda não vê vantagem de 690 Plus. Eu, por exemplo, não vejo muita vantagem na Plus com esse catálogo. Porque beleza, tem muito jogo. Mas e daí? Os melhores jogos estão lá, uma porcentagem de 20% são jogos antigos, que a maioria que tá com o console há um bom tempo já tem, já jogou, já zerou. Então acaba não se interessando. A grande maioria dos jogos que estão lá são jogos que acabam não sendo interesse. E o que a gente mais quer é a Premium, né, cara? Onde vai trazer o stream e mais coisa. Então, realmente, inove essa Plus que aí vai atrair mais gente. Porque do jeito atual que tá, os que não são ainda é porque não tem interesse. Que é o meu caso e caso de, sei lá, quase metade da galera até do Playstation não é Plus. Por conta disso. Todo mundo tem os seus argumentos e suas opiniões em relação ao porquê ainda não é. Então invista, Sony, invista mesmo. Certo? Enfim, galera, o vídeo foi esse, trazendo as informações. Valeu a todos que assistiram, comentem e até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui.